Olá, eu sou o Nuno Lobo Antunes, sou diretor do PIN e em primeiro lugar quero agradecer-lhe ter algum tempo para me ouvir. Ainda por sempre que vou falar de uma coisa de que eu gosto muito, que é o PIN Progresso Infantil, o centro de que eu tenho o privilégio de ser diretor. Por que é que eu gosto muito deste centro? Gosto muito do centro porque gosto muito das pessoas que lá trabalham e gosto muito da forma como elas trabalham. Gosto muito do PIN porque é algo de muito bom que se passa nesta casa em termos dos cuidados que nós prestamos às crianças e da forma como prestamos esses cuidados. Da maneira como integramos cada família como se fosse nossa, como olhamos para cada criança com que são maravilhados pela oportunidade que temos de cuidar dela e de poder ajudar a crescer e a desenvolver. Gosto desta equipa porque ela sabe que a criança não vive isolada da família nem isolada da escola. E portanto nós integramos a família, integramos a escola. Vamos lá, estamos com as pessoas, ouvimos-las. Nós queremos verdadeiramente conhecê-las porque só as conhecendo bem é que as podemos ajudar. E depois é uma equipa em um centro que se adapta aos tempos e às novas realidades. Temos uma consulta, por exemplo, ligada ao uso indivíduo da internet, por exemplo, que é algo que é novo, ou da adoção. Enfim, um conjunto de subespecialidades de forma que cada uma destas pessoas sabe muito daquilo que faz e depois não trabalha sozinha. Trabalha em comunidade com os outros técnicos, em reuniões clínicas que reúnem diversas pessoas, reúnem diversos conhecimentos, diversos pontos de vista e até temperamentos porque tudo isso faz parte da maneira como nós avaliamos uma pessoa com este tipo de dificuldades. E, finalmente, gostaria de sublinhar que o PIN é um centro que não se destina apenas a crianças e adolescentes. É um centro que também cuida dos adultos. Isto porquê? Porque a vida, de facto, não tem bolas fora nem intervalos. É um contínuo, desde a formação do indivíduo até à sua morte. E, portanto, seria, de facto, da nossa parte, um centro incompleto, se não permitisse acompanhar estas dificuldades ao longo da vida e não tivesse pessoas que se dedicam também às dificuldades comportamentais e desenvolvimento do adulto. Todos nós temos um orgulho enorme em pertencer a esta casa. Para nós, o nosso trabalho nunca está acabado. Queremos sempre fazer mais e melhor. E, para isso, também, contamos com as pessoas que a nós ocorrem. Por isso tudo, muito obrigado por me estar a ouvir. Muito obrigado por vir aqui. Obrigado. 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 Obrigado.